Oi gente, eu sou Vivi Almada, colunista de moda da URB News e hoje nós vamos trazer dicas de cabelo e maquiagem para a semana mais agitada de Fortaleza, que é o Fortal. Primeiro, você está preparando a pele, né? Para fazer aquela pele bem resistente ao suor, que esses dias de Fortaleza, né? Aquela pele bem resistente à água, ao suor. Há várias horas de folia. Agora a gente vai contornar o rosto para dar aquele lift no rosto, ficar com o rosto mais contornado, mais fininho. E aqui é um estilo de maquiagem, né? Porque a festa permite que a gente brinque com cores, com uma coisa bem divertida mesmo no nosso rosto. Estava numa época que a gente pode se permitir a fazer uma maquiagem bem brilhosa mesmo, uma coisa que sobressai. Mais extravagante do que a gente usa no dia a dia. Essa sombra, que é uma sombra que já vem com uma liguinha, a gente aplica com o dedo, o próprio dedo, que é uma coisa bem simples. Ela fixa mais, pega nos cantos mais estratégicos, sem borrar muito o rosto, porque o brilho, normalmente, quando a gente vai aplicando com pincel, ele espara ela no rosto inteiro. Agora a gente vai esfumar essa parte de baixo para dar aquele olho mais profundo, aquele olho mais noite mesmo. Pincelzinho menor, para fazer esse olhar mais sensual, escurinho. Agora ela vai reforçar o meu lápis de olho, porque depois a gente vem com um cílio maior, porque a festa pede essa exuberância. Então a gente vai fazer aquele olho preto para depois vir com o brilho. Agora eu vou passar esse lápis em um marrom mais escuro, na parte superior do olho, na raizinha do cílio, para fazer o acabamento do cílio. Um lápis mais macio. Agora vem aquele cílio poderoso, né, Giovana? É, um cílio grande. Vou deixar esse cílio bem expressivo. Agora vem o ponto-chave de toda a maquiagem. A gente vai fazer a aplicação das pedrinhas no olho. Que vai dar todo o chá, toda a cara do portal. E para finalizar essa make maravilhosa que Giovana fez, vamos ao batom vermelho. Agora nós vamos começar a fazer o cabelo. E eu pedi para a Giovana fazer aquele cabelo confortável, ao mesmo tempo glamuroso, que possa aguentar a noite toda de folia. E ela vai passar o passo a passo aí para vocês. Como a Vivi gosta mais do cabelo dela solto e tudo, a gente vai prender, fazer um cabelo mais confortável. E prender essa parte da frente, que é o que pega mais suor e tudo, fica mais confortável com a maquiagem. A gente vai prender para ficar um jeitinho divertido, mas ao mesmo tempo elegante. Agora a gente vai cobrir a liguinha, ó, porque a liguinha é transparente, né? O cabelo dela é preto. A gente cobre a liguinha com um fiozinho. Porque, afinal de contas, né? Eu, como embaixadora do portal, tenho que estar o tempo todo arrumado. Porque vamos produzir muitos conteúdos e estar sempre ali com fotos, filmagens. Ao mesmo tempo, a gente vai para o chão, vai para o camarote do Mucuripe, vai para cima do trio. E eu estou sempre o quê? Linda, gente, para curtir essa festa com muito glamour. Agora a gente vai botar uns brilhinhos no cabelo, que vai fazer toda a diferença. Para dar aquele jogo de luz, que você olha assim, vale o cabelo dela estar brilhando. E faz o link com a maquiagem, né? Porque o olho fica com brilho, aí fica brilho no cabelo. E dá toda aquela mistura com um link bom e maravilhoso. E essa é a minha produção para o portal. Rápida, fácil e você pode fazer em casa. Agora o que nos resta? Ir para a folia.